Sabe por que a inscrição, a sua inscrição na Polícia Militar da Bahia, no concurso, não está dando certo? Sabe por que é? Vou estar falando pra você aqui agora, certo? Muitas dúvidas aí, o pessoal tá mandando, tá bom? E eu vou estar respondendo aqui, tá certo? Uma por uma. Porque sua inscrição, porque você tenta, tenta fazer e não tá dando certo, você não tá conseguindo fazer, tá bom? Mas antes disso, como sempre, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer aí, pessoal, tá certo? Dá aquele joinha, dá aquele joinha aí, porque essa notícia é muito relevante pra vocês, tá? Vocês saberem o que tá acontecendo, vocês ficam desesperados, sem saber o que fazer, entendeu? Então são muitas dúvidas, são muitas situações, tá certo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal aí, pessoal. Ajuda o canal a crescer, tá bom? Comenta um conto, um emoji, um legado aí, faz qualquer coisa aí, pessoal, tá certo? Pra o YouTube entender que o vídeo é relevante e é um vídeo rápido aqui. Pessoal, são muitas as situações, muitas as situações que te impedem de ir, de você se inscrever ali no concurso, fazer as inscrições e você preencher todo o formulário e quando você coloca enviar, dá erro, tá pessoal? Vou tá informando aqui o que é, tá bom? E assim, algumas, algumas situações, algumas situações... Ah, o CPF tá dando inválido, o meu CPF tá dando inválido, que nem uma dúvida que a menina mandou. CPF inválido, provavelmente pode ser algum problema na Receita Federal. Seu CPF pode tá irregular de alguma coisa. Então, você tem que ir no site da Receita Federal e procurar saber porque o CPF tá assim. Você vai colocar o cadastro lá, seu CPF e aí vai dar, vai dar porque seu CPF vai tá assim, tá? Receita Federal, isso é uma das coisas. Ah, não tá aparecendo as opções de tá tipo de isenção, não tá aparecendo a opção de isenção. Ah, não tá aparecendo a opção de imprimir boleto. Ah, não tá aparecendo a opção de preencher lá a naturalidade, não tá aparecendo. Pessoal, tudo isso são bugs, são erros que dá. Não se apavorem, dê o tempo, esperem, tá certo? Esperem, esperem a... Esperem passar, tá certo? Porque é muita gente se inscrevendo. Muita gente ali, é não sei quantas mil pessoas, pessoal. Esse concurso aí no mínimo vai ser, vai ter umas 30, umas 130, 140 mil pessoas que eu chuto aí no mínimo pra fazer esse concurso, pessoal. É muita gente, tá? Muita gente desempregada, muita gente... A Bahia é um estado enorme, fora as outras pessoas que vêm dos outros estados, pessoal, tá certo? E aí, pessoal, não desista. O meu, minha inscrição eu fiz dia 13 mesmo. Assim, quando saiu, meio-dia, eu aí já fiz logo a minha inscrição. Porque eu sei que a quantidade de pessoas seriam poucas, tá? E eu vou tá gravando um vídeo aqui agora. Depois desse, eu vou tá gravando um vídeo. O melhor horário pra você fazer a inscrição. O melhor horário pra você tá fazendo a sua inscrição. Que praticamente tem quase ninguém se inscrevendo e... E você faz a sua inscrição tranquilo. Não dá problema nenhum. O melhor horário, o melhor horário. Ali, certinho ali, ó. Pra você fazer a sua inscrição. Sem bug, sem problema nenhum. Tá certo? Curte, comenta e compartilha. Eu juro que o canal vai crescer. Valeu.